O Arte Letra de hoje recebe Nina Maniçoba Ferraz, autora do livro Boi Sem Asas e Mário Rui Feliciani, autor de Histórias de Amor e Nem Tanto. Eles vêm ao programa para falar sobre histórias e contos. O Arte Letra volta já. Obrigada pela presença dos dois, um prazer tê-los aqui. Vocês escrevem os dois, mas tem outras atividades, outras profissões. Como é que é isso? Qual é a influência de uma atividade na outra? Mário, por exemplo, é fotógrafo, não é? E você, Nina, é médica. Como é que vocês começaram a se dedicar à literatura? Começo eu? Na verdade, a literatura é anterior à minha fotografia. É que a fotografia depois apareceu para público mais cedo. Eu fiz uma exposição, virou livro depois, e meus livros de contos ficaram guardadinhos. Na gaveta? Na gaveta, até que eu comecei, até que eu tive a ideia. Eu acho que elas são ligadas, as duas coisas. Meus contos são muito curtos. Eles são quase fotografias, nesse sentido. É quase um recortezinho pequeno de uma situação. É claro que texto e imagem são duas coisas completamente distintas. Um se presta mais para uma coisa, o que se presta mais para a outra. Mas sempre tem alguma coisa ali da simbologia rodante, não é? Sempre tem. A gente não descreve mais como descreviam os autores do século XIX e tal. Não é? A gente só... Mas a gente sugere. A gente não descreve situações que a fotografia supriria, mas a gente descreve aquelas que ela não serve. Eu acho as descrições de hoje mais interessantes também, porque te dá margem a pensar um pouco mais, a você preencher aquilo que o autor está dizendo. E você, como é que foi essa dedicação à literatura? Então, a literatura, eu acho que surgiu quando eu era adolescente, mas eu não me dei conta de que eu era escritora até os 40, 37, 38, 40 anos. Quando eu fui morar fora, eu larguei a profissão e aí pensei, bom, gente, eu não tenho um sonho. Cheguei à conclusão... Você fez medicina e depois parou de exercer? Eu fiz faculdade, seis anos de faculdade, fiz dois anos de residência, fiz um ano de pós em ginecologia, fiz um ano de pós em ultrassom e estava ali, né, sendo mãe, mulher, cidadã, mas não tinha um sonho, assim, especificamente, nem tinha um hobby. Aí, quando eu fui morar fora, que eu não ia trabalhar por dois anos, aí eu pensei, bom, o que eu queria quando eu era adolescente que eu não conquistei, que eu queria ver? E aí, surgiu a vontade de escrever um livro. E eu pensei em escrever um livro sobre as heroínas do século XIX em Pernambuco. Olha só! Aí, eu fui morar nos Estados Unidos e estudei lá, por acaso, eu entrei na faculdade para estudar inglês, porque fazia parte do banco, oferecia o inglês para as esposas, né? E aí, eu fui. Quando eu saí da aula chatésima de Advanced English, aí eu vi uma plaquinha, assim, últimos dias para inscrição em Jane Austen, alguma coisa de Creative Writing com Jane Austen. Eu digo, gente, é isso aí, eu tenho que fazer. Aí, atravessei a pracinha, que era uma pracinha linda da faculdade, e me matriculei. E aí, começou, fiz Creative Writing, Writing Skills, um monte de cursinho para preparar para a escrita. E o livro não saiu, o livro das heroínas do século XIX, mas aí surgiu Bois Sem Asas e outras coisas quando eu voltei para o Brasil. Você percebe alguma influência da medicina na tua literatura ou uma não tem nada a ver com a outra? Deve ter uma magia positiva. O Guimarães era médico, tem muitos outros escritores, o Sklier era médico, mas assim... Algo na formação, né? Na arte. Eu acho que a vida é meio sem lógica. A gente sempre tenta dar uma explicação. Isso funciona assim? Isso funciona assado? Tem gente que diz que eu sou muito cartesiana e eu procuro ser muito clara por causa do treino de medicina, mas eu acho que, por mais que você tente dar uma lógica na vida, a vida é um fluir, assim. E o bacana de escrever é cair nesse fluxo, né? Se deixar levar. E você, Mário, que consegue transmitir de cada situação simples do dia a dia, você tira poesia, você tira uma beleza que as pessoas normalmente não percebem. Será que isso não é influência do seu olho de fotógrafo, da tua visão de fotógrafo? Ah, eu acho que sim, com certeza. Se é verdade... Não, é verdade. Esse lindo elogio que você está fazendo... Eu atesto, é verdade. É sim, com certeza. Se você conhecer a minha fotografia, a minha fotografia é de detalhes também. Não é de micro detalhes, mas é de tirar do contexto da vida um pedacinho e dar uma nova dimensão para ela, né? E para esse pedacinho, para essa imagem. É encontrar uma composição ou uma situação. No conto não é diferente, né? É encontrar um pedacinho da vida ali e tirá-lo dali. Você pega situações assim do dia a dia, comezinhas, como o fabricante de sapatos, o garoto que tinha um problema ortopédico. E você faz disso assim um conto, você mostra beleza, poesia, nessas coisas. É coisa de pegar com a pinça mesmo, como fotógrafo. E também eu acho, eu acredito muito nos pequenos heróis, mais do que nos grandes heróis. Quando eu era criança tinha um livro, uma coleção que se chamava Grandes Personagens da Nossa História. Eu acho que não eram eles os grandes personagens da nossa história, entendeu? Você já foi contra. É, agora principalmente a gente tem certeza disso, a história até trata as coisas assim. Mas essas pessoas do dia a dia, elas têm histórias. O seu valor, a sua história. Tem histórias muito ricas, né? As pessoas são todas ricas, né? Realmente. A gente tem que encontrar nela. Isso aí. Nina, você é de Pernambuco, né? Pernambuco vai ser o estado natal, mas você, como já disse, morou fora, morou fora do Brasil, no Rio, agora está em São Paulo. Você traz nos seus contos características desses lugares, por onde você passou, ou é só do Nordeste mesmo? O que eu sinto é que, quando eu escrevo, eu volto muito à infância. As coisas que me marcaram, as falas que me marcaram. Porque eu acho que a situação de pensar da criança é meio próximo da fábula, né? Quando a gente não entende o mundo, a gente tenta explicar o mundo. E eu até acho, assim, que a escrita, não só a escrita dos antigos, essa coisa do mito, que o mito já tentava explicar o mundo. Eu acho que o escritor contemporâneo, por mais sem fé que ele esteja, por mais que ele esteja voltado às coisas miúdas e não às coisas grandes. Mas é nas coisas miúdas também que tem a explicação para as coisas grandes. Você morava onde, lá em Pernambuco? Em Recife? Eu morei, na minha infância, eu sou de floresta, interior de Pernambuco, uma cidade bem do sertão. Agora, quando eu fui fazer faculdade, depois dos 14, 15, não, segundo grau, eu já fui para Recife. Foi para Recife. Aí você tem as lembranças, como você está dizendo, né, da sua infância, você traz, você resgata muito isto, né? Você mostra no Nordeste, assim, nas personagens. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que você traz essas personagens? São histórias verdadeiras? Sim, eu tinha comigo, assim, a sensação de que todas essas histórias iam ser esquecidas. Eu acho que muita gente diz isso, é super lugar comum, né? Mas, assim, é o que eu sentia. Sabe, perder as histórias da minha cidade, porque ninguém escreveu. Então, acho que a gente tem esse compromisso, assim, de tentar registrar a realidade em que você vive. Agora a gente está construindo. Até você, eu estou, assim, fico meio preocupada de falar, porque tem uma frase que diz, você é senhor das palavras que não disse e escravo das palavras que disse. Exatamente. Então, é meio assustador falar, mas eu já nem sei mais o que é que você estava perguntando. Das suas histórias, se elas têm alguma coisa lá plantada na realidade mesmo, ou foi tudo ficcional? Não. A parte da vida ali, da individualidade, é ficcional. Mas o grosso, tipo, uma pessoa foi raptada, ou uma pessoa foi, fugiu, ou fugiu no casamento, tudo isso são histórias que me contavam quando eu era criança e eu ficava fabulando. Eu digo, o que é que deu nessa mulher para largar o noivo no altar? Também é comum, mas aquilo me mexia, assim. Pela região, pela época, pessoal simples. Porque quando você conta uma história resumida, você perde o humano ali por dentro, né? Você tem uma visão de julgamento e conta uma história, mas a literatura e a vida é mais complexa, tem mais nuances. Sem dúvida. E aí, se olhar no lançado, eu queria... Mário, você, em alguns textos, eu percebi isso, há uma recorrência à ideia de invenção, não é? Não só a ideia, você fala do inventor, inventar ideias, inventar máquinas, não é? O que há de... São reminiscências de infância, você conviveu com artesãos, ou é você que gosta de fazer coisas manuais, como é que é isso? Meu pai era um grande artesão. É maravilhoso. Um homem calmo, tranquilo e que olhava as coisas com muito vagar. Era muito interessante. Ele, antes de consertar uma coisa, ele olhava para elas, ele fazia ferramenta para consertá-las. Olha que beleza. Era um detalhista. Artista das mãos mesmo. Artista das mãos. Não foi um artista plástico por causa da formação, porque era um homem simples, que estudou pouco e tudo mais, mas era um habilidosíssimo e muito criativo, muito criativo. Fazia umas loucuras que você não faz ideia. Ele tinha um cortador de grama que era a parte de baixo do liquidificador de ponta cabeça. Então, a hélice cortava a grama. A hélice do liquidificador. Até eu queria onde funcionava esse cortador, eu que queimei, sem querer usando. Que inteligente. Ele criava em cima. Tem muito a ver com o que eu faço, eu acho. Tudo que eu sou tem muito a ver com o meu pai. Embora eu não seja tão nervoso, mas assim, fica de lá, né? Ele era muito habilidoso e muito inventivo. No primeiro conto seu, tem um personagem que tem uma fala que eu gostaria de repetir. Ele diz assim, era grande a bagunça da dor antes da invenção. Justamente a invenção. Você pode explicar esse valor da invenção aqui, numa frase como essa? Tem dois contos de inventor baseados, digamos assim, inspirados pelo meu pai. O primeiro, não é este, é o que eu chamei de o jovem inventor, porque este é a invenção final, este que você está falando. É o diálogo dele, já morrendo no final comigo, é uma situação real, exceto o que a gente recheia com as outras coisas, que nem você falou. Então, como na primeira vez eu falava das maluquices que ele fazia, até inventadas, é lógico, aquelas coisas não existem, aquelas máquinas não existem, outro jovem inventor, eu tive até que criar esse nome, o jovem inventor, porque o outro passou a se chamar o inventor, o que veio depois. Então, a primeira vez eram coisas manuais, criativas, do ponto de vista de professor Pardal. Ah, é aquele relógio, fala, conta do relógio. É um relógio, claro que ele não inventou esse relógio, esse relógio não existe, mas é um relógio muito curioso, que ele ficaria parado até o momento, guardando o tempo que ele tem que mostrar, até o momento que alguém olhasse. Então, ele tinha que inventar um relógio que é impossível de você verificar se é mentira. Não é verdade? Porque se você olhar, ele está na hora certa. E ele ficou inventando isso muito tempo. Então, esse é o jovem inventor. O inventor final, que é o primeiro conto, na verdade, é o inventor do homem pensando na sua vida no momento final. E aí, ele era assim mesmo, ele era um homem muito atento, ele era atento a absolutamente tudo. Inclusive a isso, a como derrubar as dores, a como ser calmo, a como... Ele era aquela pessoa que olha uma criança e fala, esta criança está andando torto, tem que levar no médico. Era ele quem percebia, entendeu? Então, ele tinha esse olhar. Atento, né? Atento e muito criativo para se virar com as coisas da vida. E é ele, na verdade. Criando, inventando como se livrar da dor. Até como se livrar da dor. Até como se livrar da dor. Isso. O conto é a invenção final, né? Como levar isso tudo daqui para o lado de lá. Para o lado de lá. Tudo isso que eu inventei vai ficar onde? Pois é. É muito interessante. O que eu faço agora com tudo isso. Ele reclama que querem que ele fique quieto, parado, né? Mas ele quer, a cabeça dele não para de inventar, de criar. Exatamente. Muito bom. Já, já nós continuamos falando sobre isso. O Arte Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, a gente continua falando sobre boi sem asas e histórias de amor e nem tanto. Daqui a pouco, até já. O Arte Letra está de volta com Nina Maniçoba Ferraz, autora de boi sem asas e Mário Rui Feliciani, autor de histórias de amor e nem tanto. Então, Mário, como nós estávamos falando a respeito do seu livro, falamos um pouco sobre as invenções, não é? Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção também é a capa. Quem fez a capa? Porque esta veneziana, como nós chamamos, mas que é uma gelosia, né? Gostaria que você contasse um pouco sobre isso, explicasse um pouco. O livro é todo meu. Nos livros de contos, dois, dobras também era assim, eu fiz o objeto também, que eu costumo dizer. Então, assim, o formato, fui eu que inventei. Esse formato... Você pôs ela assim aqui, né? Isso. Não, mas mesmo o formato, o retângulo, é quase um retângulo áureo. E aí, as fotos são minhas, né? As duas. Esse é um fragmento na frente e ali atrás uma coisa mais... A gelosia, eu acho que coube bem, porque não só tem a gelosia, como tem o número 3 ali no cantinho, né? Número 3? É. Que em histórias de amor não costuma ser um número muito bem quisto. Ah, olha que eu não havia percebido isso, não. Por quê, Mário? Ah, porque 3 tem sempre o ciúme. É demais. E a gelosia, a gelosia é ciúme. É italiano. É interessantíssimo isso. Quando eu descobri, o Chico Buarque já usa numa música a janela sem gelosia, tem gelosia. Porque era uma maneira de esconder a mulher, era o ciúme do marido, esconder a mulher dentro de casa. E essa palavra se manteve em várias línguas, né? No francês, acho que também no inglês. Bem semelhante a pronúncia. Ela que é boa de... A Nina que é boa de inglês. De jealous. De jealous. Tem jealous guy, até uma música, né? I'm just a jealous guy. Isso. E aí acho que combinou. Claro que tem essa composição meio maluquinha, que é a minha composição de fotografia, que eu gosto. É muito bom fazer a capa do próprio livro. Ah, deve ser assim. É muito bom. É, vestir o próprio livro, ele ganha uma realidade, né? E essa é a sua arte de fazer o objeto também, né? Não só o conteúdo. Agora, o fato de ser uma gelosia e o número três, que é o ciúme, os dois são referências ao ciúme, não quer dizer que as histórias de amor sejam só histórias de amor... Não, não são. De homem e mulher. As histórias de amor são variadas, né? Tem ciúme nessas histórias, tem uma história de ciúme importante, mas não é só isso, né? Os amores são muitos. Tem uma interessante da moça que vai ao prédio, o rapaz é mais velho que ela, e aí ela se encanta com o porteiro. É mais do que isso, ela seduz o porteiro por ciúme do namorado. Isso, isso, pronto. É meio Rodriguiana. É uma ideia como se ela fizesse tudo para evitar... ... as traições do namorado, inclusive seduzir um outro homem. No pós-fácil do seu livro, o Vadim Niquitim, fala a seu respeito que você é um homofaber. É por essas razões que nós estamos comentando aqui? O Vadim usou uma expressão, acho que não sei se ele colocou, acho que sim, no pós-fácil, que é a pessoa descrevendo, acho que, o conto da curruíra que morre. É, que faz a... Que o habilidoso, o... Faz a ratoeira. Faz a ratoeira, põe as coisas em cima da mesa e compõe aquelas coisas em uma ratoeira. Que é isso, né? Ele disse, o Vadim, muito querido, que é como se eu colocasse elementos e montasse esses elementos numa história. Na fotografia também é um pouquinho assim, as coisas são pouco colocadas com a mão, né? Claro que as pessoas não sabem, mas assim, ou o fotógrafo coloca as coisas com a mão para depois você gostar do todo. É mais ou menos como uma mulher que arruma detalhes para a gente achá-la bonita como um todo, entendeu? Assim, a mesma coisa na fotografia. E no quanto, eu acho que o Vadim enxergou isso. Sim, sentiu essa mesma... Até porque a descrição da construção da ratoeira é bem detalhadinha, assim. Cada coisa que ele pega... Ah, só fiquei triste porque não era rato, era corruíra que estava por lá, né? Só para instigar a leitura. Nina, Boi Sem Asas é um dos contos do seu livro, que tem um toque bem surrealista. Por que é que você escolheu esse conto para ser o título do livro? Assim, uma explicação que eu não dei no prefácio, que eu dei desde... O boi é importante por tudo, porque ele é a carne que a gente come, a energia que a gente tem, ele é a força que move o carro de boi, ele é a violência que mata o menino pisoteado na boiada, mata gente grande também, né? Não é só criança. Mas são histórias que eu ouvia contar e sempre me emocionaram muito essa coisa da força indomável e também domável do boi. que eu acho que é um pouco a poesia que está dentro do artista, é um pouco da mulher que está dentro de todas nós. Enfim, mas uma explicação que eu acho para eu ter escolhido é por causa da influência do Cláudio Willer, porque eu sempre escrevia mais objetivo, mais contando a história. E depois que eu fiz a oficina dele, eu fiz a oficina da Noemi Jaffe também, fiz a oficina do Marcelino Freire, sou oficineira, adoro discutir literatura. Vai se aprendendo com essas oficinas. É, e você vê os outros colegas, ouve a opinião sobre o texto. Acho que os grandes escritores faziam isso também. Não estou comparando, a gente faz isso modestamente. Mas, assim, os grandes escritores faziam. Vários escritores davam para outros lerem. Essa troca de você ler o meu, ver o que você acha, dar um palpite aqui, melhor ali, não é? É, o boi surgiu da influência do Willer. E aí eu escolhi. E, na verdade, também, porque o medo do cotidiano é o que perpassa todas as narrativas do livro, é o que alinhava os contos. E é isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa grande metáfora que está aí, nesse boi sem asas. Quer dizer, existe um boi com asas? Onde está esse boi com asas? Pois é, esse título foi inspirado no Cão Sem Plumas, de uma pessoa, de um escritor que é uma influência forte em mim, mas que sempre me fez um Nordeste doído. O Cão Sem Plumas é um poema que fala do homem melado de lama no Capibaribe, que fica igual a lama, e o homem igual a lama, e a lama igual o homem. Então, é um poema que dói, porque eu sou rama do Capibaribe, e vê daquela forma colocada como Cabral, mas ele fazia a poesia da pedra e jogava pedra também no leitor, e me embateu todas. Aí eu escolhi, inspirado nele, o título, e eu acho que lendo o conto, a gente pode ver melhor a metáfora, que a metáfora é o medo da coisa cotidiana, medo... Você não deve ter medo dos grandes monstros, você deve ter medo do... Você gostaria de ler agora para nós esse conto? Vai. Ele é um conto curto, mas muito significativo. Obrigada. Passava o dia sonhando, mas à noite tinha pesadelos. Vinha um touro gigante, com asas enormes, sem penas, membranosas como as de um pterodátilo. Acordava assustada, suada, acendia a luz para me livrar das sombras que me cercavam, e bastava a luz para fazer sumir esse touro mitológico. Agora não tenho mais medo de monstros. Tenho medo do boi sem asas, que perambula quase invisível em algum terreno baldio da minha alma. Este, sim, é minha ameaça. Incessantemente, ele come a minha grama, pisando as minhas flores. Um dia, talvez, crave seu chifre no meu peito. É para se pensar. É para se pensar. É muito bonito, é bem significativo. Relativo, cada um vai tomando nessa dimensão aí. Mário, você, no último conto do seu livro, O Funcho, o seu narrador diz que lhe contaram uma história com graça, mas a escrita, ainda mais a minha, do seu narrador, diz que não basta para os casos mineiros. Por quê? O que há com os casos mineiros? O último conto, eu acho que ele é muito distinto dos outros. É, ele é diferente. Ele é um caos, foi de propósito. Eu quis colocar, esperando que abrisse um novo caminho para mim, talvez. É verdade, os mineiros são ótimos escritores. Talvez melhores. Bons para contar um caos. Melhores contadores de caos ainda. E eles têm muita graça para contar. Tem muita poesia na frase deles. A gente ouve e tenta roubar, mas não tem a mesma graça, não tem a mesma... Você acha que eles têm o que há mais para fazer esse... Sim, eles têm uma lentidão, eles vão contando as histórias. Eles têm muito o processo do contista, na minha opinião. Porque eles vão criando, eles criam a expectativa, algumas coisas são mais rápidas, outras... Eles têm esse tempo, é como anedota, tem um tempo para se contar. O conto é assim. E eles são muito bons nisso. Talvez os melhores nunca tinham escrito nada. Ah, você também é muito bom. Você gostaria de ler um trechinho? Não é um conto mineiro, mas é um conto seu, do Mário Rui. Um trechinho. Acompanhou-se de um amigo e, mesmo tão sério, se despiu e pulou na corredeira barrenta. Diferente dos outros meninos daquele tempo, nunca se tinha posto pelado ao ar livre, nem nadado em águas correntes. Mas tinha que fazer algo nas divertidas águas turbulentas do rio. Foi encontrado, quilômetros a Jusante, cinco dias depois, e só se soube ser ele por um dedo mínimo defeituoso, sempre dobrado, muito inchado. Foi enterrado na roupa de um vizinho gordo. Quatro meses depois, sua mãe fugiu com um amigo trombonista do seu pai violento. É um pouco doloroso, né? É, doloroso. E o final surpreendente. Eu gosto desse final, posso falar? Lógico. Porque nada indica antes que ele tinha razões muito maiores do que a gente imagina. Exatamente, exatamente. Eu gosto desse fecho. É ele que vai dar o tom nessa fugida aí. É, da grande fuga do menino. É, os livros podem ser encontrados em todas as livrarias, em São Paulo, em todo lugar. A distribuição é difícil, né? É difícil. Não sei como é que está. É. Estão no site da editora. No site da editora é o melhor lugar para comprar. O selo dobra literatura e o selo... O selo Sebastião Grifo e dobra também. E dobra. E dobra. Isso. Está ótimo, então. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Sucesso sempre. Obrigada a você. Até uma próxima vez. Hoje no Arte e Letra, eu entrevistei Nina Maniçoba Ferraz, autora do livro de contos Boi Sem Asas, e Mário Rui Feliciani, autor dos contos de Histórias de Amor e Nem Tanto. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mário Rui Feliciano Mário Rui Feliciano Mário Rui Feliciano Rui Feliciano